Deixa eu abrir aqui, já estamos já ao vivo, deixa eu só abrir aqui no celular, pronto. Vamos ao vivo, acho que esperar um pouquinho para as pessoas chegarem, vou pôr um bom dia aqui para todos. Multitarefa. Vê o YouTube pelo celular e vê a gente por aqui. Pronto. Mas vamos que vamos, né? O mês que vem eu vou fazer sobre o som, o som que cura. Com a Natasha, ela trabalha essa parte do corpo, do som. E vou fazer com o Miguel no final do mês. Ai, que deremos aí dois convidados. Que delícia. Continuar o nosso diálogo, né? Que a gente começou no ano passado. Vamos lá. Bom, vou começar aí, quem for entrando, vai acompanhando, para a gente não perder muito tempo, né? Vamos falar do tempo. Bom, eu sou a Renata, psicóloga, gestal de terapeuta e psicopedagoga do Espaço Diálogos Vinheta. E hoje tenho a alegria de ter aqui comigo novamente a madrinha desse programa Diálogos Online, a minha querida e amada Karina Fukumitsu, né? A Karina, ela acompanhou a gente, né, desde o início desse programa. E por isso que ela é a nossa madrinha. Já participou algumas vezes, nos dá esse privilégio da sua presença. E vou falar um pouquinho do currículo dela. Então, a Karina, ela é psicóloga, suicidologista, gestal de terapeuta e psicopedagoga. Ela é mestre em psicologia clínica, tem doutorado e pós-doutorado em psicologia pela USP. É coordenadora da pós-graduação em suicidologia pela USP. E é coordenadora adjunta da pós-graduação em gestalt terapia e psicologia da morte, na Unixu. Ah, uma coisa importante, ela também é podcast, né? E é lindo o que ela coloca lá no podcast, se tem vida, tem jeito. Todo domingo, né, Karina, você tá indo pra terceira temporada já, né? Que eu sempre escuto, é um acalento escutar as histórias e todo o aprendizado que ela traz, as reflexões. Bom, então eu vou começar falando uma frase da Karina, que acho que tem tudo a ver aqui com os nossos diálogos. Andar no passo do outro acelera ou atrasa o nosso próprio passo. Ninguém tem o direito de apressar seu próprio tempo. Karina, fala um pouquinho pra gente, então. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar presente, né? E acompanhar o teu projeto, o projeto do Espaço Diálogos. Pra mim, realmente é uma honra, inclusive, ser intitulada como madrinha do projeto. O que me faz, né, ter uma certa gratidão por acompanhar e utilizar meu tempo pra acompanhar projetos. Adoro acompanhar projetos e fazer projetos. Então, assim, eu tenho realmente uma enorme gratidão de testemunhar o quanto vocês desenvolveram e o quanto vocês oferecem acalanto pras pessoas e paz, né? Serenidade, que provavelmente é isso que a gente espera e busca nas nossas existências, né? Você traz esta frase e, assim, eu acho muito interessante contar como é que ela foi publicada, porque ela só estava agendada pra ser publicada em maio. Em virtude de ser uma das frases que eu coloquei na terceira temporada do podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Coloquei no roteiro esta frase e uma das coisas que mais tem feito sentido pra mim, né? É esta ideia de como se trabalha com o tempo. E coincidências não acontecem, foi o campo, como eu estava agendada pra colocar em maio, postar em maio, a minha assessora de comunicação, a Sibeli Sakai, ela... Eu esqueci de compartilhar com ela na agenda a outra frase. E ela falou, olha, não tem frase nenhuma. Falei, claro que tem, né? E depois aí eu me dei conta que eu tinha esquecido de compartilhar com ela a agenda. E aí eu mandei esta frase que eu tinha colocado no roteiro, enfim, nada é por acaso. E depois eu me dei conta que a frase que ia ser publicada, né? No tempo que foi publicada esta que você acabou de ler, estava escrita Conquista o seu ser, conquista a tua vida. E aí eu falei, gente, como a vida é bela no sentido de me ensinar que tudo tem o seu próprio tempo. Aliás, também, uma das coisas que eu falei bastante o ano passado, que a coisa mais generosa da gente ofertar pro outro é o tempo. Porque, pra mim, é a coisa mais difícil de ter. Ter tempo pra eu ter o prazer, ter tempo pra eu poder curtir a vida, né? E aí, hoje, de manhã, eu tava ouvindo, fazendo a minha caminhada, né? Porque eu faço a caminhada todas as manhãs, depois que eu completei os 50 anos. E aí, fazendo a minha caminhada juntamente com os meus 10 origamis, que tradicionalmente eu faço pra depois nadar, eu ouvindo a Oprah, no podcast do Super Soul. E ela começa com esta frase, que a coisa mais generosa que a gente pode oferecer pro outro é o nosso tempo. Eu falei, eu não plagiei a Oprah, mas, assim, eu achei tão formidável, né? Que tem outras pessoas que também pensam como eu, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falando, então, assim, foi uma confirmação do quanto realmente a gente pode dedicar o nosso tempo pra acompanhar os projetos dos outros e se apropriar dos nossos próprios projetos, Renata. E uma das coisas que eu falo, né? E que eu tenho percebido bastante, eu sempre fui uma pessoa que, com um tempo muito limitado, aliás, como psicoterapeuta, nós ganhamos por hora atividade. Nós ganhamos pela sessão, que normalmente, tradicionalmente, é acompanhada de 50 minutos a uma hora. Então, eu aprendi a me organizar no tempo e no espaço, né? E, pra mim, assim, como eu sempre fui, antes da inflamação cerebral, eu era workaholic, né? Então, assim, o tempo, pra mim, sempre foi muito precioso no sentido de, como eu sou também muito cabeção, né? O meu tempo era dedicado somente pra fazer projetos acadêmicos, né? Artigos, livros, e dedicado, né? Pra criar um conhecimento, né? E pra produzir pela escrita, principalmente, que é a maneira como eu me organizo, pra produzir, né? Organização pra oferecer serenidade existencial pras pessoas. Enfim, com 50 anos, eu fiz uma proposta, né? Tanto é que eu tirei um tempo sabático, né? Durante que foram as minhas férias, e a gente tava conversando antes de começar essa live, né? Que eu me propus de uma maneira diferente. O ano passado, assim como eu, todos, nós trabalhamos muito, principalmente no campo da saúde mental, porque a gente foi lançado no diferente. A gente foi lançado no mundo completamente desconhecido, pra gente preservar a imunidade. E eu fui me dando conta que aí não era somente eu que se preocupava com a imunidade. O mundo inteiro começou a se preocupar com a própria imunidade, né? Porque quando eu falo isso, há sete anos atrás, quando eu tive uma inflamação autoimune, autoimune, portanto, a minha imunidade foi realmente muito afetada, muito ameaçada, eu comecei a entender que eu precisava compartilhar tudo aquilo que eu vivi no meu adoecimento, pra oferecer uma certa organização no caos. E esse é o verdadeiro gerenciamento de crise que eu fui tendo. Só que eu fui me dando conta, principalmente no final do ano, do meu cansaço. E eu acho que é importante, primeiro, né? Hoje eu posso falar, depois que eu consegui tirar um tempo sabático, na verdade um tempo pra eu me organizar e pra refletir, né? O quanto é importante a gente dedicar o tempo pro nosso construção e desenvolvimento do bem-estar. Por quê? No final do ano, então, eu fiz a escolha, eu ia fazer um voluntariado, né? Numa casa que é dedicada a crianças e adolescentes, então, que eu amei, e essa casa se encontra na Bahia, e eu cismei, depois que eu conheci essa casa, que eu ia fazer voluntariado e que iria dedicar uma semana, né? Ou pelo menos dez dias, na verdade, do meu tempo de férias pra fazer esse voluntariado. E aí, então, fiquei enlouquecida porque eu queria fazer esse voluntariado. Falei, bom, eu vou pra esse lugar, eu vou pra essa casa. Bom, quando eu comprei a passagem e contratei a hospedagem, a casa falou que tava fechada. Então, eu tava lidando com compassos e ritmos completamente diferentes, aí eu testemunhei, realmente, constatei que a vida não era do jeito que eu queria, e eu falei, pronto, o que eu vou fazer? Não vou, né? Fui barrada no baile, não vou fazer meu voluntariado, não vou conhecer, não vou dedicar as minhas ações e meu tempo pra cuidar daquilo que eu imaginei, e, realmente, a vida não é do jeito que a gente quer, o que nós vamos fazer? E aí, então, veio a ideia de gravar a terceira temporada do podcast lá na Bahia. Enfim, foi, culminou, acho que nada é por acaso, né? E aí, então, eu tive a grata satisfação de ter a companhia da Paula Calbianco, que agora é editora do podcast, eu assumi a produção do podcast Se Tem Vida Tem Jeito, e da Gabriela Melo, que estava aqui no Brasil. Gabriela tem sido uma das pessoas mais importantes na minha vida, né? E aí, então, ela resolveu ir. Então, eu tive duas excelentes companhias pra gente fazer a gravação da terceira temporada do podcast Se Tem Vida Tem Jeito, que vai ser lançada essa terceira temporada em abril. Enfim, tô contando tudo como, muitas vezes, o tempo vivido, o tempo cairós, ele é muito diferente do tempo cronos, que é o que a gente tem na nossa cachola e que a gente projeta muitas coisas que, no final, acabam não dando certo, tá? E lá eu comecei a entender qual é o tom e como é que eu poderia aproveitar o tempo a meu favor. Como é que eu poderia utilizar, porque aí já também já estava chegando aos meus 50 anos, como é que eu poderia fazer da minha vida um pouco mais diferente? Eu, que sempre fiquei acostumada com o solo fragmentado, eu, que sempre acreditei que preciso ser uma estudiosa no caminho da autodestruição, porque assim a minha vida me direcionou, que eu não podia fugir dessa missão existencial, mas eu queria buscar uma certa leveza pra equilibrar. Eu falei, não é possível, isso também diz respeito a uma das frases que eu coloquei no livro, a vida não é do jeito que a gente quer. Passei mais da metade da minha vida cuidando dos erros dos meus pais, a outra metade cuidando dos meus próprios erros. Agora, o resto da minha vida eu quero cuidar dos meus acertos. isso pra mim é muito forte, porque um dia eu ouvi uma cliente, que eu falei pra ela que eu ia contar esta frase, e ela me permitiu, que eu achei linda. Ela falou assim, Karina, eu me dei conta que eu tenho mais passado do que futuro. Isso me impactou tanto quando eu ouvi, porque hoje eu tenho consciência de que eu tenho mais passado do que futuro. Então, eu quero fazer do resto da minha vida, que vai ser meu presente, meu aqui agora e meu futuro, de um jeito diferente, menos pesado, menos sofrido. Eu sou aquela que criei um termo que eu chamo de processo de morrência. Agora eu quero viver o processo de vivência. Eu quero conhecer como que é esse papo de extrair flor de pedra, que é você encontrar uma beleza num solo árido. Eu quero realmente, Renata, sabe? Então, assim, a nossa conversa hoje tem esse objetivo de te convidar e convidar todos que estão nos assistindo a aproveitar o tempo, a sorver, a saborear o tempo, como se ele fosse nosso próprio amigo, não é nosso inimigo. Se a gente ficar, e assim, eu continuo com prazos, eu continuo com vários projetos, sabe? Mas, assim, que às vezes atordou, né? Que, assim, tem gente que apressa o nosso tempo. E eu fico louca da vida quando eu sou apressada. Então, essa frase foi quase um mantra que eu tenho, assim, ninguém mais apressa o meu tempo. Pra isso acontecer, eu também preciso ser, né? Uma pessoa leal com os compromissos que eu estabeleço. Ou seja, eu preciso alinhar muito bem, né? Que prazo é esse que eu tenho pra entregar? Porque eu entrego. Eu sou uma pessoa que, se eu falo assim, eu faço, eu entrego num prazo. Agora, não apressa, porque eu sei das minhas responsabilidades. Porque aí eu tenho ficado muito brava com aquele que fica me cutucando. Sabe o que eu falei? Gente, eu sou grandinha, né? Eu tenho 50 anos. Hoje eu posso falar, eu tenho 50 anos. Eu não tive, infelizmente ou felizmente, pai e mãe que pudessem me ajudar a organizar meu tempo e espaço. Toda a minha vida foi muito do meu jeitinho. Se o meu jeitinho não agrada as pessoas, problema delas. Hoje em dia eu tenho uma clareza. Já tem. E assim, acho muito legal que eu tenha uma noção da minha ética, dos meus compromissos. Então, ninguém apressa mais meu tempo. Por favor. Carina, e você falando isso, eu me lembrei do capítulo que você escreveu na coleção da Gestalt, do livro 7, e que você fala exatamente disso, né? Que você sempre cumpriu os prazos, sempre entregou, até antes, às vezes, dos prazos, né? Os seus compromissos, seus artigos. E como, quando você estava escrevendo o capítulo, né? Que veio aquele sono, e que num primeiro momento você quis negar, né? Que você estava com sono, que você precisava acabar aquele capítulo, e aí você se permitiu, ouviu o seu tempo interno, né? Como é importante a gente dar essa parada e refletir. Acho que tudo isso que você está falando, né? Da gente, às vezes, cair ali na fazeção, no cronológico, de cumprir prazos, tudo. Mas quando a gente percebe isso, fala, opa, peraí, né? E o meu tempo, onde está? E aí vem o respeito, né? Que você estava falando. Acho que deixei todo mundo curioso do Soninho. Pois você conta. Eu acho que legal, que bom que você me lembrou disso. Porque quando eu estava escrevendo esse capítulo para a coleção Gestalt Fundamentos e Práticas, que eu organizo juntamente com a Lilian Meyer Frazão, pela Sumos Editorial, eu estava escrevendo este capítulo. E aí a gente, obviamente, tinha um prazo, né? Para entregar os capítulos. Que, assim, como organizadora, eu e a Lilian, a gente coloca um prazo para os autores, e eu, nessa série, nesse volume, eu era uma dessas autoras. E eu estava... Como é que você tem que conciliar, né? E eu estou falando assim, é muito difícil a gente conciliar o nosso tempo com vários papéis, né? Muitas vezes eu me sinto como se fosse um polvo, com várias, né? Assim, tentando conciliar meu tempo. E uma das propostas que eu tive é ser uma melhor mãe. E uma melhor mãe é dedicar todo o tempo que eu dedico para os meus clientes, para os meus alunos, e para toda a minha vida acadêmica e profissional, para a minha família. Porque eu fui me dando conta, no meu adoecimento, o quanto medíocre eu estava sendo como mãe, no sentido de fazer tudo para os outros e para aqueles que realmente mereciam, que é a minha família. Meu marido chegou ao cúmulo de durante... Antes de eu ter inflamação, fala assim, Karina, para eu te encontrar, acho que eu vou ter que marcar um horário com você em psicoterapia. Que judiação, né? Porque, assim, eu não tinha a dimensão do quanto a minha ausência trazia alguns incômodos. E eles, respeitosamente, meu marido, principalmente, que é um super maridão, ele pôde ir me ensinando e me respeitando. Ele nunca apressou meu tempo e também nunca... Ele fazia esses comentários que eram comentários que têm uma verdade. Meus filhos pequenos, eles não tinham também condições de reclamar. Bom, no momento em que eu tive o adoecimento, eu tive tempo suficiente de refletir sobre os meus próprios erros. E eu acredito que erro acontece somente quando a gente se dá conta de que a gente está machucando alguém e está se machucando. Então, eu comecei a falar, bom, eu percebi, eu não sabia que era um erro, mas vai se tornar erro de eu não utilizar meu tempo para os meus filhos, para a minha família e para mim mesma, nessa família que eu construí, que eu sempre tive esse sonho de construir uma família, até porque nunca tive uma família, o meu grupo primeiro foi totalmente desfalcado pelo divórcio dos meus pais, por toda a situação tumultuada. Então, eu falei, eu preciso dedicar meu tempo para eles. Enfim, eu estava na escola de inglês do meu filho, escrevendo, levo lá meu computador, enquanto eu esperava o Enzo, assistia a aulinha dele, e tal, falei, bom, eu tenho pelo menos duas horas para conseguir terminar este capítulo, que eu estava, assim, já atrasadinha, segundo o meu tempo. Bom, e o tempo da coleção que a gente tinha designado. Enfim, começou a me dar um sono, minha gente, que foi, assim, absurdo. Eu falei, pô, agora, justo agora eu vou ter sono, agora que eu tenho duas horas para conseguir, eu estou cumprindo meu papel de mãe, estou aqui acompanhando o meu filho na escola de inglês, estou junto com ele. e, assim, começa a dar sono. Gente, eu fiquei num duelo que eu deveria escrever, que essa é a exigência que a gente faz, e essa é a crueldade. Às vezes, a nossa cachola, ela coloca a gente numa situação tão absurda e tão ridícula que você começa a se render e essa é a grande prisão que você se coloca no tempo e no espaço. Bom, o que eu fiz? Eu estou muito nessa vibe de respeitar, e ainda bem, porque eu acho que graças, acho não, tenho certeza, graças ao meu autorrespeito em relação ao que eu acredito, em relação ao que é significativo para mim, o que é importante, e descansar tem sido uma grande importância, principalmente para eu me recuperar, porque para quem foi workaholic, para quem achava que não podia perder tempo a não ser produzindo, produzindo e caindo na faseção, para mim, realmente, é uma grande virada de jogo quando eu falo qual o problema de eu descansar. Eu aprendi, até porque, desde pequena, eu tive a ideia de que, se eu descansasse, a minha mãe desligava a chave geral da minha casa e ela falava assim, quando eu tentava tirar um cochilinho, vai, vai trabalhar, vai estudar, vagabunda. E ela utilizava esse termo, que é um termo forte, mas foi o termo que foi fazendo a minha crença de que eu não podia parar. Então, para vocês entenderem, até os processos autodestrutivos, eles têm história. Enfim, só para contar, então, que, assim, eu poder resolver, falar assim, quer saber? Eu vou aproveitar essas duas horas para eu tirar um cochilo. E tirei um cochilo. Foi um cochilo dentro da escola de inglês do meu filho, né? E eu falei, quer saber? Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, minha gente, eu acredito que muitas vezes o que a gente precisa fazer é entender e estabelecer qual é a prioridade. E que muitas vezes a gente se rende a projetos e a prazos, porque a gente deve entregar, mas precisa ter qualidade. Então, hoje em dia, o meu cuidado, o meu autocuidado tem sido direcionar a minha energia quando eu estou muito cansada e muito tensa com esse apressamento que a gente faz e com a necessidade violenta da fazeção, eu tenho me dado o luxo de tomar um chazinho, sabe? Eu tenho me dado o luxo de andar, de fazer origami, de escutar uma música, de escutar um podcast. Hoje em dia, eu também ganhei muito com uma nova, com um novo hábito, que é acordar cedinho. Antes, eu acordava quatro e meia, porque achava que tinha que receber a influência da Gabi Mello, que acorda super cedo, porque é esportista, né? Então, assim, ela já tem um hábito de ser esportista. Eu não, eu sempre fui sedentária, né? Então, eu não tive referência. Tipo, uhul, vamos acordar cedo para fazer exercício. Que nada! se eu pudesse dormir. E eu sempre tive um hábito noturno. Então, assim, sempre gostei muito. Só que, quando eu me virei nos 50, né? Eu resolvi, declarei que eu ia acordar cedo, né? Para assistir o nascimento do sol e que hoje eu estou fazendo um projeto com a Gabi, né? De um livro, porque para mim tudo tem que virar projeto, que é a cada nascer do sol uma nova esperança. Ah, que bom! Isso tudo foi acontecendo porque, assim, eu tive realmente essa influência e hoje, por exemplo, nasceu muito nublado o sol. Eu não consegui ver o sol, né? E, assim, a minha vida tem tido algumas fases muito nebulosas, assim, que eu falo, ah, eu não vou ver sol de novo, como a vida não é do jeito que eu quero, eu acordo do mesmo jeito, porque o que importa não é que eu veja o sol, né? E muitas vezes a gente fala, ah, porque eu não vi o sol, está muito ruim, está muito nublado. E aí foi muito interessante porque eu esperei um pouquinho, continuei andando, de repente eu olho uma luz, não foi o sol, mas eu olho uma luz mais para cima do lugar onde eu costumo tirar a foto do sol nascendo. E aí eu falei assim, mesmo que o sol não tenha aparecido para mim, a gente tem que aprender a olhar para um outro foco. E aí, lindamente, porque a Gabi tem acompanhado a nebulosidade que eu tenho vivido, né? Olha o que que ela me manda, que eu trouxe até para o consultório. Vocês estão vendo uma flor? Aham, sim. Olha que coisa linda nas cores que eu mais gosto que são verde e laranja, laranja e verde. Bom, eu concluí hoje e me deu um gás de falar, o sol não apareceu para mim, eu vi uma certa luz porque eu enxerguei para um outro foco, eu direcionei o meu olhar para um outro foco e o sol e a luz aparecem em outros formatos. Então, por que que tudo isso tem a ver com o tempo? Às vezes, a gente tece ideias errôneas de que as coisas não estão indo no nosso próprio tempo, mas a vida tem o próprio tempo. Ou seja, não é porque você não vê a luz aparecendo que ela não existe. Isso é totalmente fenomenologia. Uma outra coisa que a gente pode pensar é que no seu tempo a vida vai acontecendo. A gente não tem que apressar nada, é que a gente quer controlar os fatos e os eventos da vida. Karina, ouvindo, me veio muito forte as nossas escolhas, porque quando você acorda e não vê o sol, você pode escolher ficar na cama e não apreciar o que também um dia nublado pode te dar. Então, o quão importante é a gente ter essa flexibilidade de pensamento mesmo, de ver as coisas de outras formas e aproveitar o melhor do tempo, acho que olhar para si mesmo, do tempo interno, de como você quer utilizar o seu tempo nesse momento, com nuvens. O Heidegger, ele fala, ele tem uma obra lindíssima, O Ser e o Tempo, e eu acho muito bonita essa ideia de que, bom, se todos nós somos finitos, como é que você vai aproveitar e contemplar a tua existência durante essa etapa que a gente chama de vida? Como eu também aprendi com a Nelly, numa das palestras que ela deu na Unibis, que foi um evento que nós organizamos, a Nelly fala que o oposto da morte é o nascimento. Foi uma das coisas mais bonitas que eu pude aprender, a Nelly também aprendeu com Chopra, essa ideia, mas eu aprendi com a Nelly. Então, eu acho bonito assim, se todos nós nascemos e morreremos, estamos inseridos num tempo, segundo Heidegger. E como é que você vai aproveitar, contemplar, se apropriar dessa tua existência? Fazendo escolhas, fazendo renúncias, tá? Podendo acreditar que você, sim, tem direito a escolher, porque se você não cuida das tuas escolhas e das tuas renúncias, ninguém vai fazer por você. então é tomar propriedade desse tempo vital e tempo de existência. O que a gente faz com o nosso tempinho aqui, cronológico, é um pouco do espelhamento do que a gente faz com o nosso tempo existencial. Então, assim, eu sempre trago a ideia de que a maneira como eu estou vivendo aqui agora é a maneira como eu vou utilizar o tempão da minha vida. e uma das coisas que eu acho mais bonitas é a gente pensar que os arrependimentos acontecem muito não naquilo que a gente deveria ter feito concretamente, não de todas as concretizações consumistas que a gente deixou de fazer. Muitas vezes os maiores arrependimentos que nós temos são os relacionais. e eu fui me dando conta muito ainda bem que eu tive bônus de tempo quando eu consegui me recuperar do adoecimento porque eu prometi que eu se eu conseguisse ficar em pé com os meus próprios pés relembrar de toda a minha história e tudo aquilo que eu investi na minha vida acadêmica eu poderia viver direito agora e quando eu falo viver direito é de um jeito muito mais significativo pra mim pra aquilo que faz sentido pra mim e o que faz sentido pra mim é diferente do que faz sentido pra você né Renata? com certeza pra todos nós então assim por isso que a gente se torna garimpeiro né buscador das coisas que são significativas na nossa vida e na nossa existência porque aí fica mais fácil não tô falando que muitas vezes pra gente bancar o que a gente quer o que a gente gosta não é uma coisa fácil não é uma tarefa fácil porque sempre tem um que se mete e aí ontem mesmo eu tava falando pra Gabi o ensinamento do Sartre que eu adoro ele fala que o inferno são os outros porque o outro não ajuda a gente a sair do status quo se o outro tá acostumado a você ser provedor a oferecer né e você resolve e escolhe não quero mais lógico que o outro vai achar ruim por isso que o inferno são os outros porque o outro vai te cobrar naquele papel que você tava e ele não atualiza também porque ele não se conforma que você não tá podendo mais oferecer aquilo que você não quer mais oferecer porque a vida é o que você trouxe a vida é permeada de escolhas e de renúncias e quando a gente consegue renunciar é sinal que a gente tá conseguindo se apropriar da nossa da nossa ética eu tenho assim me trabalhado muito muito mais na dificuldade que eu tenho de falar não e quem não sabe falar não é porque não aceita não também né tem essa coisa então de lidar com as minhas frustrações porque o outro não vai fazer aquilo que eu espero o outro não vai cuidar de mim não vai não vai e por isso que às vezes é tão difícil nós escolhemos o caminho às vezes da mudança né porque a gente tá acostumado a ficar nessa situação como você tem a frase né com o cheirinho do cocô que você acostuma não é e aí você acaba se acostumando com aquilo e também pra mudar como você disse vai causar um gasto de energia muito maior que você vai ter que lidar com esse outro né que o outro não vai aceitar tanto essa mudança então é assim precisa ter mesmo toda essa vontade essa escolha né de mudar de fazer diferente mesmo é e de fazer diferente assim é mudança o tempo inteiro de ressignificação de percepção né a maneira como você fala assim e uma das coisas que tem mais me ajudado né é a frase que eu coloquei no meu livro como é que eu vou aceitar o luxo se eu só aprendi a aceitar o lixo se eu só me abrir pro lixo quer dizer isso também diz respeito a uma mudança de comportamento pra gente conseguir sair do status quo da zona de conforto daquilo que realmente mesmo sendo ruim a gente se acostuma por isso que eu sempre brinco né que a gente se acostuma com quentinho do cocô e do cheiro do cocô porque mesmo sendo o odor fétido é aquilo que é conhecido a gente fica apavorado com desconhecimentos e o processo de mudança e muito do que eu quero trabalhar né o meu escopo tem sido prevenção pós-venção mas agora eu tenho assim um target né que assim eu tenho um rumo na minha carreira profissional que é ajudar as pessoas a poderem se acolher existencialmente e poderem ser transformadoras então transformar né não outro se auto transformarem né se é que a gente pode falar porque é sair daquela forminha trans significa ir além transformar isso quer dizer você vai além da tua própria formação de comportamento e de atitudes porque olha o tempo tá passando minha gente até quando você vai esperar né viver então é trazer essa ideia de que a gente precisa construir desenvolver vida na vida da gente e eu tenho tanto assim essa experiência e eu não tô me gabando com isso eu tive realmente um privilégio muito grande tenho de acompanhar pessoas em morrência sabe pessoas que não tem uma vitalidade porque elas acreditaram que é isso a única coisa que resta não é não é né e isso é uma das coisas que eu mais me questionei eu tava com 43 anos quando eu tive a inflamação e eu falei gente eu sou uma caca velha como é que eu vou mudar os meus hábitos porque eu fui me dando conta do meu próprio processo de morrência e tô transformada sete anos depois eu posso falar naquele naquela época eu achava que era uma trajetória impossível hoje eu já tô colhendo frutos dessa mudança de comportamento obviamente como a gente é imediatista a gente quer um fast mudança uma mudança rapidinha pra gente não sofrer tanto e pra gente não investir energia gente mas mudança não acontece da noite pro dia e eu gosto muito de pensar nisso que uma flor eu adoro flor adoro tanto é que o termo que eu criei como antídoto do processo de morrência é extrair flor de pedra pronto então a flor pra mim ela tem uma representação muito bonita e eu gosto muito de qualquer tipo de flores mas eu aprecio flores que estão ainda fechadinhas porque sabe o que eu acho mais bonito se eu não cuidar se eu não der luz e eu não der água que são os requisitos principais e isso não tem como ocupar tempo da gente se a gente quer cuidar de flor a gente vai ter que se destinar a fazer isso meu marido lá em casa que cuida das plantas eu confesso que eu cuido mais daqui do consultório do que de lá ele que cuida lá né porque lá em casa eu tenho uma outra vibe de cuidado né mas ele se acorçou desse cuidado enfim né se eu não der água luz né e deixar a planta num lugar arejado ela não nasce e quando eu falo que eu gosto das coisas fechadinhas em botão porque pra desabrochar a gente precisa de tempo não adianta apressar o desabrochar não adianta apressar o nosso despertar ele vai acontecer é que a gente fala nossa eu tô tão na escuridão né a gente tem processo né oi processo né é processo sabe mas a gente não quer entrar no processo porque dói entrar no processo de mudança dói gente sabe mas assim eu posso falar sete anos pra poder falar eu tô desabrochando né eu tô despertando eu tô com uma consciência cada vez mais ligada aquilo que me faz bem e tem muita coisa que é muito troço assim muita coisa ruim que vem até porque assim eu trabalho com um tema que se eu não tomar cuidado espiritualmente isso me traga isso me absorve isso drena a minha energia porque eu lido com muitas pessoas né então assim eu tô aprendendo a ter uma certa blindagem tanto é que eu sempre falo né que processo autodestrutivo é falta de blindagem existencial porque você deixa que a tua existência seja tragada pela escuridão de outros cada um de nós tem uma própria luz gente é isso que eu quero trazer pra vocês como é que você vai cuidar do seu tempo né se atrelando e se vinculando com coisas que te oferecem luz porque se você deixar você é tragado pela escuridão de outras pessoas e até a tua própria então não deixa não se permita ser drenado tá sempre tem anjos bons como hoje hoje a Gabi foi meu anjo bom sabe de acordar né mesmo não vendo o sol e com a né nublado o céu nublado eu vi a flor veio de um outro jeito com certeza vem muitas vezes você tem o teu talismã que é a Fátima Matuccelli que tem sido meu talismã também sabe acho que assim tem tantas pessoas legais sabe vai se juntar com gente boa não fica com lixo não nutritivas né que nos nuprem aqui você falou da Fátima vou ver uns comentários aqui que ela tá nos assistindo Fátima beijo grande meu amor tem as pessoas estão falando bom dia aí a o Beto Moura conquista a tua vida fala a Cristina Fernandes tá falando maravilhosa e a Leia Rubens a Leia que ela é apaixonada por nós duas aí ela falou assim um dia quero ter a sabedoria leveza de levar a vida com tanto apreço como vocês duas a Fátima estou aqui Karina e Renata amo vocês aí ela fala preciso aprender essa admiração do tempo a Gabriela Melo tá aqui a Fátima ela tá falando que lindo esse projeto o sol nascer seu e da Gabi a Débora de Marca ela fala assim eu tenho sérios problemas em acordar cedo para dormir é facinho acordar complica aí ela ainda fala o sol tem incomodado muito minha visão mas senti-lo é um presente enxergo ele de outra forma e aí a Fátima fala lindo Débora você pode escolher o que ficar do sol escolher o calor uau né e a Débora fala verdade Fátima e pensando melhor talvez não seja o sol que incomoda a visão mas a visão que está incomodada com a luz do sol mas o calor dele sempre chega o Beto fala que fala linda e a Fátima responde olha sempre pensei na frase do Sartre o inferno são os outros que você trouxe né como a gente projetar nossas confusões nos outros e não assumir nossas coisas gostei da nova perspectiva de compreensão e é isso a Cíntia está aqui muito obrigada por tanta emoção e sabedoria a Gabi fala muito bom o que estão falando hoje tocando meu coração então teve o sol aqui despertou várias reflexões e eu acho bonito porque o sol não é só o brilho que nos cega até porque assim eu gosto muito de uma frase que eu falei na pós-graduação de suicidologia para vocês que eu gosto muito da frase do La Roche Foucault que tem no livro do Yalom na epígrafe que fala nem sempre o sol nem sempre a morte devem ser vistos fixamente porque tem que ter uma alternância tá a gente só busca o sol e eu posso falar por mim eu só busco ver o nascer do sol porque eu já tive muito pôr do sol e sempre me entristeceu agora assim agora com esse projeto me dei conta sempre me entristeceu o pôr do sol porque é a noite chegando sabe e eu sempre tive muito medo da noite e da escuridão e eu me lembro quando a minha mãe adoeceu e ela tava no hospital chegava seis horas da tarde ela começava a ficar apavorada porque ela tava no hospital e eu conversei isso com uma médica que cuidava dela e ela falou é porque a noite lembra a morte eu achei tão sagrado esse ensinamento porque eu falei gente eu trabalho com a morte e é a escuridão efetivamente e eu levei pra minha mãe esse ensinamento da médica a doutora tal falou que por isso que talvez você tenha medo faz sentido isso pra você mãe e ela falou totalmente na verdade eu não tenho eu que sempre pelas minhas tentativas de suicídio quis encarar e enfrentar a morte meio que assim sendo arrogante demais querendo que a morte chegasse até mim como se eu precisasse escolher hoje que eu não quero mais me matar eu tenho da morte tenho medo da morte chegar eu fico até emocionada falando isso porque assim hoje essa questão do nascer do sol pra mim tem muito mais é muito mais precioso porque o nascer do sol é o despertar que a gente tem a cada dia e a cada dia que nasce o sol nasce também e precisa nascer uma esperança senão a gente não dá conta de continuar a gente ainda tá numa fase pandêmica que a gente vê muita coisa acontecendo e situações dificílimas porque foi nos furtado o nosso conhecimento aquilo que a gente conhecia como o sagrado pra gente e a gente tem que se refazer o tempo inteiro então minha gente o nascer do sol vem com brilho vem com calor como a Fátima trouxe pra Débora que é uma querida né e Débora você não precisa olhar pra aquilo que te incomoda mas aproveita né aquilo que vem no kit e o kit não é o sol que te incomoda por causa da luz e por causa da dificuldade de enxergar é isso não precisa ficar olhando pro sol aproveita o calor aproveita o brilho né entende que sempre surge uma nova esperança né entende que a tua vida é difícil eu tenho acompanhado algumas partes também né e você me dá o privilégio desse acompanhamento desse projeto existencial Débora e eu acho que isso é importantíssimo porque a gente pode aproveitar das benesses aproveitar das benesses do que o sol pode oferecer pra gente todo dia pela manhã porque mesmo assim isso é uma das frases que eu que eu trouxe o sol ele desponta ele não desaponta ele é uma coisa lindíssima porque eu sei que o sol vai nascer em algum lugar e que alguém vai ver ele não vai deixar de aparecer e de nascer porque eu tô mal isso é uma das coisas que eu também caí do cavalo porque eu falei assim gente não é porque eu não vejo que ele não nasceu em algum lugar ele nasceu e ontem acordei e tava chovendo e eu falei talvez o sol ele é tão bonito pai sol irmão sol que ele dá licença pra que a chuva apareça ele não é exclusivista eu acho ótimo isso porque ele tá nascendo pra outra pessoa em outro lugar e ele dá né espaço pra que uma chuva venha pra que a chuva possa regar as plantas e arejar esse ar rarefeito então minha gente eu acho isso assim eu tenho aprendido muito com o sol muito 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 Karina e você falando veio assim pra mim é que às vezes nós somos sol né e às vezes nós somos também nuvem chuva que mostra também que tem ali a sombra né quando nós conseguimos perceber isso sentir também tem o respeito dessas duas polaridades aí que são muito importantes que fazem parte de nós não dá pra negar uma e só olhar pra outra né então também voltamos às escolhas né e do que fazer com isso o que fazer do nosso tempo né diante disso ficar olhando só pra um ou tentar pelo menos equilibrar né as duas coisas é lindíssimo Renata você traz né é a gente poder ter escolhas pra onde olhar o que que a gente como é que a gente pode fazer a arte de aproveitar nosso tempo usufruindo da possibilidade que a gente é livre pra escolher pra onde a gente quer olhar cada um escolhe de acordo com o que é como está né com o seu próprio ser isso é muito individual isso por isso que você não pode deixar ninguém apressar o seu tempo perceba o seu tempo interno né e se respeite acho que esse respeito é muito importante né eu tava antes da gente começar eu falei com a pandemia eu tirei o relógio do pulso que antes eu era assim muito focada no meu tempo principalmente quando os filhos eram menores e tinha que levar e buscar nos lugares da ponta né de administrar todo esse tempo e com a pandemia eu tirei o relógio porque acabou a bateria não foi nem porque eu quis tirar não acabou a bateria e eu deixei no início foi foi assim uma mudança que me deixou meio perdida que toda hora eu tava procurando um horário pra né e hoje em dia não eu já me acostumei a estar sem esse relógio e mesmo no meu tempo né de vez em quando eu pergunto pra alguém em casa que horas são né ou vou no celular dou uma olhada na hora mas acho que escolhi também né a me deixar mesmo esse meu organismo administrar o meu tempo né quando é possível lógico que a gente tem os compromissos evidente né mas dá essa relaxada um pouco sem essa cobrança sem essa culpa né e eu acho que o que você tá trazendo é que existe uma crença e uma credibilidade na sabedoria organísmica porque você já tá confiando no seu próprio tempo esses dias eu tava falando com a Gabi né porque a gente faz esse projeto e ela falou assim você tá conseguindo dormir mais cedo e eu falo assim ainda não porque eu preciso dormir um pouco mais cedo porque obviamente quando eu acordo muito cedo chega às nove horas eu já tô um caco e eu atendo né até nove e meia dez horas então o que pra mim é muito é difícil porque eu vou ter que mudar minha agenda e já tenho mudado bom uma das coisas que eu falei pra ela que eu tô muito feliz porque mudança de hábito realmente leva tempo eu não tenho mais acordado com o despertador chega às cinco e quarenta e oito eu já consigo acordar me levantar e fazer os meus exercícios então isso fez com que eu falasse puxa olha que legal eu não preciso mais de um né relógio fora porque eu já comecei a ter uma mudança e uma sabedoria organística que me permite acordar cinco e quarenta e oito e começar a despertar e fazer as coisas e me levantar eu acho que isso que é o mais principal porque quando eu fiquei e perdi todos os meus movimentos e que eu prometi que eu ia fazer tudo direitinho o que eu mais pedi é que eu pudesse me levantar da minha cama e sabe isso eu falo com bastante emoção porque hoje eu tenho levantado sem precisar de um despertador externo porque eu despertei então isso vai acontecendo aos poucos acredita gente acontece acontece porque olha eu sou prova viva mas eu não posso referência a todo processo de mudança comigo mas se acontecer comigo que eu falasse nossa se eu mudar corporeamente alguma coisa é sinal que eu já estou me fazendo bem e por isso que nasceu a frase se queira bem meu bem e vida que te quero com K pra dar uma pitada carinesca então se queira bem meu bem e vida que te quero com K né essa pitada carinesca linda essa pitada bom a gente está caminhando já pro fim eu vou ler mais alguns comentários aqui deixa eu ver onde eu parei aqui né tem a Tati Araújo graças por esse momento sol aqui aí a Fátima Débora adorei de alugar com você sobre luz calor vida escolhas a Fátima coloca cor ação né ela separa que fica lindo Fátima compreende e ficou com o aconchego do calor a Paula Silva Marques minha cachorra chama acho que é Sany e de fato ela é luz na minha vida as várias formas de sol a Débora fala eu também Fátima Beto Gabi Paula vocês aqui do espaço são presentes que a luz do sol da Karina me presenteou amo muito aí tem a Fátima vim ficar com as amadas Karine e Renata saio repleto de muitos raios de um do sol linda coração quentinho que a Débora deixou a Fátima tá falando aí a a Débora fala tem aquela música mas é claro que o sol vai voltar amanhã e a Fátima lindo Karina o corpo já absorveu o seu novo jeito de estar no mundo emoção aqui no coração linda inspiração com a querida Gabi você tem né muito muito carinho né e o que fica forte né Karina é que quando você fala mesmo de conceitos você traz as suas vivências então não fica só no discurso você também se coloca pra fazer o que você está falando né acho que é um pouco também da gestalt que a gente tanto fala né que não é só uma abordagem a gente vive mesmo né esse essas essas referências né acho muito importante e aí é uma filosofia de vida exatamente bom quer falar alguma coisa pra gente encerrar eu quero fechar com a música que a Débora trouxe falando mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez eu sei escuridão já vi pior de enlouquecer gente sã acredita que o sol vai voltar não se permita ser tragada pela escuridão acredita e usa o seu tempo a seu favor eu quero te agradecer do fundo do coração foi assim momentos passou muito rápido essa uma horinha né e trouxe tanta coisa deu pra gente falar do tempo mas como esse tempo ele ele pode nos transformar né e como nós podemos olhar sentir esse tempo vivenciar esse tempo de formas diferentes né quando a gente aprende esse tempo interno a respeitar a conhecer esse tempo interno então foi lindo gratidão por você estar aqui novamente tá gratidão a todos que nos acompanharam beijo pra todos e a todos que vão assistir depois também tá eu vou encerrar então e só lembrando que agora em março nós teremos um diálogo com a Natasha Teixeira dia 12 de março falando sobre o som o som que cura né ela tem até a página dela no instagram é psicosonora eu achei lindo esse esse nome né e e é isso aí estão todos convidados pra participarem conosco dia 12 agora de março se inscrevam aí no canal pra receber o alerta quando nós estivermos ao vivo e acompanhe as nossas redes sociais beijo grande gratidão e aí e aí